Olá galera, beleza? Aqui quem fala é Guilherme e dessa vez eu estou trazendo para você mais um vídeo de Free Fire para o nosso canal Dessa vez eu vou trazer um Free Fire solo na partida Bermuda e modo clássico Então quando eu estiver na partida eu trago com vocês, tá bom? Olha que óbvio A espécie vai deixar lá, se pode, para vocês, eu tenho que vergonha Salve o Filetão, salve o Marcelo, salve o William, salve o William. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E não é tipo grado, não dá para jogar. E 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 não dá para jogar. Vamos lá. Vamos dar risadinha pra ele aqui, né? Vai dar risadinha, quer ver? Ó, filha da mãe, gostei. Adicionei. Foi boa. O vídeo foi esse. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o like. Se inscreve. Compartilhe com seus amigos. Salve o Felipe. E me fui.